Essa é uma aventura sensacional do Super Tubarão. Ele começou, ele está tentando procurar alguma coisa para fazer. Ele tem super poder, sabe voar e tem uma capa branca. Preste atenção que ele está sem camisa e usa uma bermuda azul. Ele vai começar a voar um pouquinho. Atenção, começou a voar. Voando pela casa. Voando, a velocidade que ele foi. Estira as mãos, estira as mãos nosso super homem. Bota a mão um pouquinho para cá. Isso, vai, isso. Está voando. Ele vai pulsar. Ah, que interessante. Olha a velocidade ultra mega que ele está correndo. Ó. Ele está derrotando todos os monstros invisíveis. E agora ele vai dar um super mega pulo. Opa!